Olá! Pra quem não me conhece, eu sou o Tabladinho, uma escola de educação infantil que fica entre a lagoa e o Jardim Botânico, aos pés do Cristo Redentor. Posso dizer também que moro no coração de todo mundo que já passou por aqui, cada aluno, cada colaborador, cada integrante da nossa equipe. Porque a relação que se constrói entre a gente é coisa de família, é pra sempre. Todo mundo que passa por aqui vira um pouco o Tabladinho. Minhas salas são amplas, arejadas e interligadas. Tem um pequeno palco e um grande e ensolarado terraço. No pátio, lembra? Muita roda, bola, corda, muito pique. E os ensaios animadíssimos do Bumba Meu Boi e das quadrilhas minhas. No palco, quantas encenações. Os altos de Natal e os bailinhos de carnaval, hein? E os passeios na fazenda. Desde 15 de março, tudo está muito quieto por aqui. Sem cantigas, sem risadas, sem pincéis de tintas dançantes. Estou passando por um momento muito difícil, procurando caminhos pra me manter de pé, honrar os compromissos com minha equipe querida e estar prontinho pra quando tudo isso passar. Porque vai passar. Mais do que nunca, estamos nos esforçando pra fazer valer o ninguém solta a mão de ninguém. E eu falo estamos porque sei e sinto que somos muitos, mas também somos um. Juntos, somos o tabladinho. Os que passaram por aqui, os que estão passando e os que passarão. Afinal, são 60 anos de história e de tradição em torno de um projeto de educação libertador, alegre, criativo, simples. Com profundo respeito pelas diferenças e belezas de cada pessoa. Para enfrentar esse novo desafio, organizamos uma linda campanha de financiamento coletivo. Onde pedimos apoio para as pessoas que conhecem e respeitam o meu trabalho. Apoie a campanha. Compartilhe com os outros tabladinhos. Conto com você. Eu sou o tabladinho! 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 Nós somos tabladinho! Eu sou o tabladinho!